Muita bala, eu gosto assim. Muita bala, bazuca, drone, canhão. Um jogo que não tem 12, raposo. Granada. E bazuca não é jogo, não. Tá no gancho cheio, filando, abaixa. Ele quer que eu destrua a torre? O cachorro tá em cima de mim, mano. Até o cachorro tacou pra mim, velho. Como é que eu lancei a guerra desse jeito? Granada. Mais uma traneada. Opa, um cachorro. Vamos derrubar esse último aqui, ó. Esse jogo é muito bom, mano. Nunca... Como veio a filha da mãe? Ah, era pra destruir a torre, não era pra destruir o helicóptero, não. Vamos. Granada, eu pulei. Eu tenho batalha filho de quatro, sim. Tá bom.